Oi, tudo bem? Eu sou a Flávia Pecher e mais uma vez eu voltei aqui para a gente conversar um pouquinho sobre arte e sobre o Memorial de Arte do Adélio Sá, o MAS, lá em Vinhedo. É muito legal, o lugar é lindo, tem muitos quadros, esculturas, você pode fazer um passeio maravilhoso, passar um dia super agradável. O Gustavo fez um quadro chamado Sabor Encantado, é esse aí que eu vou mostrar para vocês. Repare bem no quadro, você está vendo todos os detalhes? Pois é, a gente vai fazer uma coisa hoje que lembra um pouquinho desse quadro, vem fazer comigo. Para isso a gente vai precisar de uma folha de jornal, se você não tiver jornal pode ser revista ou pode ser um papel de presente que sua mãe já usou, e que não vai usar mais. O que importa é que seja uma folha bem grande. Nós vamos dividir ela no meio e vamos usar agora só a metade da folha. Nós vamos fazer uma dobradura de chapéu para brincar igual esse quadro que vocês viram. Pega a folha, deixa ela de pé assim, olha, de comprido, não na horizontal, de pé assim, na vertical. Dobra ela no meio, juntando pontinha com pontinha, bem certinho, tá bom? Passa bem a mão aqui para fazer o vinco e agora nós vamos dobrar no outro sentido, também juntando, olha, pontinha com pontinha. Marca a folha e abre. Você vai reparar que aqui no meio ficou um risco, uma dobra. Agora você vai trazer essa ponta aqui de cima até encontrar esse risco do meio. E vai fazer a mesma coisa com o outro lado, olha. Você vai pegar a ponta e dobrar até encontrar o outro risco do meio. Olha que legal. A gente já fez a ponta do triângulo. Agora sobrou muita coisa aqui embaixo, então nós vamos dobrar, olha, para cima. Uma vez. Até a beiradinha da folha encostar aqui na base do triângulo que a gente tinha formado. Aqui, olha. E vamos dobrar mais uma vez, para esse chapéu ficar bem forçado. Depois você vira e repete a mesma coisa do outro lado. Dobra uma vez. E dobra a segunda vez. Agora, para você conseguir usar o chapéu e ele não desmanchar, você vai pegar essas duas pontinhas aqui, olha. Está vendo essa pontinha que sobrou? Vai dobrar. Virou. E dobrou a pontinha de novo. E aí, você abre. Ele estava assim. Você abre. E ele vira um lindo chapéuzinho. Igualzinho do quadro que você viu. Ei, capitão! Agora, sabe o que me lembrou? Eu contava uma história muito legal para os meus filhos. É. Eu vou contar para vocês também. Eu também fazia uma dobradura, só que não era dobradura de chapéu. Era uma dobradura de barquinho. Só que a gente começa muito parecido com a dobradura do chapéu. Faz a linha no meio, uma ponta e a outra. Dobra as bases. Vira. Dobra a base de novo. Igualzinho o chapéu. Até aqui, você já sabe, né? Muito bem. Depois, você abre. E fica desse jeito aqui, olha. Um quadrado, ó. Só que a gente vai virar o quadrado com a pontinha para cima. E aí, você vai dobrar a ponta de um lado para cima. Virou. E vai dobrar a outra ponta para cima de novo. Fazendo um triângulo. Abriu, olha. Aqui no meio. Abriu. E formou um quadrado de novo. Aí, você puxa a pontinha. E forma um barquinho. E a história que eu contava era assim. Era uma vez um barquinho de um marinheiro chamado João. Eu não sei por que eu sempre escolhi a sinótica, porque eu gosto muito desse mundo. E aí, o João estava passeando pelo mar. Até que ele escutou. E aí, o João foi muito forte. Ele olhou lá no horizonte. Ele avistou a tempestade que estava chegando. Então, ele se protegeu. Abaixou as velas do barquinho. E continuou muito corajoso. Mas aí, veio outro raio. E esse outro raio danificou a parte de trás do barquinho do João. Mas o João, muito corajoso, continuou navegando. E veio outro raio. E danificou a parte da frente do barco. Meu Deus. Mas o João não desistia, porque ele ia conseguir vencer a tempestade. E ele continuou, continuou, continuou. Até que veio outro raio. E danificou a parte de cima do barco. Nesse momento, realmente, não tinha mais jeito. O barquinho não ia conseguir navegar. O João pulou do barco. E saiu uma dama. E o barco afundou, afundou, afundou. E ficou lá embaixo. Depois que o João já tinha se salvado, que a tempestade já tinha passado. Ele voltou para o lugar do naufrágio para descobrir onde estava o barco. E tentar recuperar alguma das coisas que tinha dentro do barco. E ele mergulhou e procurou e procurou. Mas ele não conseguiu salvar nada. A não ser a camiseta dele. Espero que vocês tenham gostado da dobradura e da história. Até a próxima!